Ai, que cheiro! Abelhinhas e zangões, vocês não sabem a delícia que tá o cheirinho aqui. Eu tô fazendo esse vídeo especial pra vocês, já é mais de uma hora da manhã, e o Alexandre veio fazer o final do tratamento aqui dos cachorros aqui fora, e eu tô de olho, vocês estão acompanhando nos stories, que o meu cacto-orquídeo tá pra abrir, né? Todo dia eu tô postando foto do botão amadurecendo e ficando cada vez maior, e olha o que aconteceu. Hoje de manhã eu postei que o botão tava enorme, tava do tamanho da minha mão, e olha o que aconteceu. O Alexandre foi correndo me avisar. Até ele, que é mais durão, ficou assim, apaixonado por essa flor maravilhosa, o tamanho, a beleza, o perfume, é demais. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o cacto-orquídea. Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Abelhinhas e zangão. Eu tô num entusiasmo, numa adrenalina, em plena mais de uma hora da manhã, que você não vai acreditar. Agora eu te falo, olha a delícia que é você sentir esse bem-estar, essa felicidade, essa alegria. Tudo bem, ela é uma flor que dura apenas uma noite, mas essa noite vale a pena. Eu já tirei foto, eu tô fazendo vídeo. É um espetáculo, principalmente porque é a minha primeira floração. Você sabia que essa é uma das flores mais raras do mundo, principalmente a branca? Além de muitas pessoas confundirem, né? Tem pessoas que falam, já mandaram pra mim até nos stories, isso é uma dama da noite. Acontece que o cacto-orquídea também é chamado de dama da noite. Que não é aquela dama da noite tradicional, de arvorezinha, que as pessoas confundem. As pessoas confundem os nomes, inclusive confundem muito essa arvorezinha de dama da noite com a arvorezinha do jasmin. Que também é muito cheiroso. Mas eu posso te garantir, é da família do epifilo, eu vou deixar um nome científico aqui direitinho, pra se você quiser comprar e quiser cultivar. Porque assim, é um cacto, é chamado de cacto-orquídea por conta da beleza da flor. Porque tem branca, tem vermelha, tem fúcsia, tem de outras cores também, um amarelo meio champanhe assim. Eu só tenho essa branca, não sabia que era branca, tá? Mas o cultivo dela é muito tranquilo. É uma planta que, olha o vasinho que ela tá. Ela tá num vasinho pequenininho, inclusive depois dessa floração, eu vou até trocar de vaso, né? Porque ela merece um vaso maior. Ó, tá o nome dela escrito aí direitinho, mas eu vou colocar escrito direitinho pra você. Isso daqui que você tá vendo, essa parte que você tá vendo, não é uma folha. Isso daqui é o caule dela, tá? Então, o que que acontece? O caule, ele nasce assim, ó. Vem cá que eu vou te mostrar. O caule, ele nasce assim, você vê que é uma planta que já tá mais velha, porque ele tá lenhoso, o caule. Ele nasce assim, ó, cilíndrico, que nem um caule mesmo, tá? Depois, conforme ele vai ficando mais velho, eu tô vendo se eu acho algum aqui, mas não tá na época do ano que eles começam a se abrir. Mas, enfim, eles vão se abrindo da ponta pra dentro. E vai se achatando, vai se alargando, se alargando, e fica aparecendo folhas, né? Mas, na verdade, não são folhas. Isso daqui são os caules. E os botões e as outras folhas, ó, tá vendo? Os botões e as ramificações, na verdade, elas vão saindo desses meinhos daqui, ó. Tá vendo? Dessas entradinhas que tem, ó. E só podia ser, né? Esse espetáculo, só podia, né? Esse espetáculo todo, são ali primas, tudo da mesma família, da flor de maio, da flor de outubro, do cacto sinhaninha, que dão essas flores espetaculares. Então, eles são cactos, sim. O substrato, pra você poder usar, precisa de uma boa camada de drenagem, tá? Uma boa camada de drenagem, e aí você mistura três partes de substrato, um substrato bem soltinho, uma parte de areia de construção, e duas partes de humus de minhoca. Porque ela gosta de bastante matéria orgânica. Pode colocar casca de pinos também, tá? Porque ela é o mesmo tratamento da flor de maio, tá bom? O que mais que eu ia te falar? Sol, ela gosta de um lugar com bastante claridade. Aqui na minha casa, ela tá ali, ó. Ela fica ali sempre, tá vendo? Atrás das orquídeas, embaixo da folha da goiabeira. Então, ela pega um solzinho filtrado, ela pega bastante claridade, mas não o sol direto nela. É uma planta resistente a pragas. Aqui comigo, ela só teve ácaro, porque os ácaros adoram a flor de maio, adoram esses cactos, né? E adoram orquídeas também. Então, você tem que ficar de olho. Mas, eu fiz o nosso tratamento, que a gente faz com vinagre direitinho. Rapidinho, ela se recuperou. E depois que ela se recuperou, ela me deu dois botões de flor. Só que, por conta da chuva, ela acabou abortando dois botões. Ah, eu tô até com medo de mexer. Eu quero só mostrar pra você que não tem nada a ver com esse vaso, tá? É que o Alexandre apoiou, pra vocês verem. Mas olha aqui a parte de trás dela. Olha que coisa mais linda. Mais espetacular. É uma coisa divina, né? Ela é polinizada pelos morcegos e por insetos noturnos também. Outra coisa que eu queria te falar, então. Aqueles dois botões que me deram, por conta da chuva, a planta acabou abortando, porque tava chovendo muito. Eu fiquei super chateada, super triste. Achei que não ia dar mais botão. Inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês hoje, assim. Vou dar só uma pausa aqui no Cacto Orquídea. Que eu quero contar uma coisa pra vocês que aconteceu muito chata hoje. Eu tava resolvendo uns problemas aqui, em relação aos cachorros, aos gatos, essas coisas. E recebi uma mensagem. Que eu acho que não é de uma abelhinha. É de uma coxonilha, né? Porque nós, que estamos aqui juntas, nós abelhinhas, angões. A gente faz parte da mesma colmeia. Vocês sabem como eu sou. Vocês sabem todos os vídeos que eu posto. Como eu tento ajudar vocês. Vocês acompanham a gente nas lives. Enfim. A gente tá sempre se comunicando. O meu WhatsApp é aberto. Vocês estão sempre perguntando várias coisas pra mim. Vocês acreditam que a pessoa me mandou um WhatsApp. Falando que estava decepcionada comigo, né? No caso, com o nosso canal. Porque ela achou que fosse um grupo de pessoas que gostassem de plantas. E não mais um grupo de vendas. Eu fiquei tão, assim... Sabe quando você fica meia perdida? Sabe quando você fica, assim, sem saber o que falar? Que eu simplesmente não falei nada. Eu deletei a pessoa. Porque o que eu vou falar pra uma pessoa dessa? Eu fiquei pensando... Caramba! Mais de 95% do meu trabalho, do meu conteúdo, é gratuito pra vocês. A gente faz as lives. Eu respondo um monte de comentários. Eu respondo um monte de perguntas no WhatsApp. Você consegue cuidar tranquilamente das suas plantas. Do seu bem-estar também. Assistindo os vídeos gratuitos, sem problema nenhum. Agora, esse é o meu trabalho. E com a graça e a glória do Senhor, eu consigo trabalhar com uma coisa que eu amo muito. Que são as plantas. E que é levar pra vocês esse bem-estar. Como conseguir esse bem-estar? Como conseguir essa felicidade? Como momentos como esse? Através das plantas. Você entendeu? Eu quero que vocês sintam isso. Eu quero que vocês passem por isso. Então, esse momento é raríssimo de acontecer. Eu tô aqui mais de uma hora da manhã pra compartilhar com vocês. Porque eu não ia conseguir. Como é que eu ia conseguir dormir sem mostrar isso pra vocês? Porque tem pessoas que, às vezes, nunca na vida vão ter a oportunidade de ver uma flor maravilhosa dessa. Porque ela é uma planta muito rara. A Belim Zangão é considerada uma das cinco flores mais raras do mundo. Isso porque é difícil desses insetos noturnos polinizarem. É uma flor que só fica aberta à noite. Então, quer dizer, difícil das pessoas verem quem é que vai estar acordada essa hora de olho numa flor pra ver se ela vai abrir ou não. A maioria, às vezes, quando consegue ver a planta, vê só o botão. Porque aí, à noite, ela já abre e no dia seguinte você só vai ver a planta murcha. Você viu que abriu e acabou. E depois vai ser muito difícil de você ter outra floração. Eu vou contar uma coisa pra você. Essa planta daqui, eu ganhei ela pequena, uma muda. Faz mais ou menos uns quatro anos ou mais que eu tenho essa planta. E só agora ela foi me dar uma flor. Então, você imagina a expectativa que eu não tava, o cuidado que eu não tava. Você que tem um cacto-orquídea, que também não deu flor, que tá esperando, deixa aqui nos comentários. Fala pra mim há quanto tempo você tá esperando. Me deixa aqui nos comentários se você gostou de saber quais são os cuidados. Que é uma planta fácil, é uma planta que gosta de estar com um substrato sempre levemente úmido. Quer dizer, tudo isso eu passo pra vocês assim, com o coração cheio de felicidade. Cheio. Eu adoro fazer esses vídeos. Eu gosto de responder comentários. Às vezes tem comentários que eu respondo, parece que eu tô escrevendo um e-book. Porque eu quero explicar detalhado, direitinho, pra pessoa não errar. Às vezes eu falo pra pessoa, olha, me manda um WhatsApp. Porque fica mais fácil de eu te mandar por áudio. Teve pessoas já que tinham orquídeas de coleção e não sabiam como cuidar da orquídea. Eu fiz uma chamada de vídeo pra pessoa se sentir mais segura. De eu estar ali do lado dela, pra ela desplantar, podar, mexer na orquídea. Porque a pessoa não tinha tanta segurança assim, tanta autonomia. Então, quer dizer, eu tento fazer tudo pra vocês se conectarem com as plantinhas de vocês. Pra gente fazer parte mesmo, tá junto dessa colmeia. Sabe, eu quero, o principal, eu quero que vocês sintam esse bem-estar. Porque é muito gostoso. E isso já é velho, né? Isso não é, não fui eu que criei. Eu criei o método de jardinagem afetiva. Que é um passo a passo pra você conquistar essa autonomia. Você conquistar o teu bem-estar. Você saber como usar. Não adianta, por exemplo, até um remédio. Não adianta você ter uma dipirona e você estar com dor de cabeça. Você tem que saber quantas gotas tomar. Você tem que saber quanto tomar. De quanto em quanto tempo. E é isso que o meu método de jardinagem afetiva faz. Entendeu? Saber que as plantas te trazem bem-estar. A gente já sabe há muito tempo. Isso do tempo antes da minha bisavó. Você entendeu? Agora, como você conseguir isso mais rápido. Os atalhos que você pode ter. Foi exatamente isso que eu criei. E que eu estou passando pra vocês. E tá no forninho. Um e-book, um video-book. Tem até um curso. Um mini curso, né? Que eu estou preparando pra vocês. Pra pegar mesmo na mão e ensinar o passo a passo. E você... Nossa! Vai ser aquela transformação. Porque foi na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser na sua. E aí me vem uma coxonilha. Porque eu estou falando que é uma coxonilha. Não pode ser uma abelhinha. Me falar esse desaforo. Que é só um grupo de vendas. Gente, eu vendo sim. Eu vendo os e-books. Logo, logo eu vou estar vendendo caneca da live das abelhinhas de café. Entendeu? Eu vendo porque é o meu trabalho. Eu preciso pagar as contas. E eu preciso ter manutenção do computador. Eu preciso pagar a internet. Eu preciso fazer as coisas. Principalmente alimentar todos esses bichos que a gente tem. Que todos eles são resgatados. Sabe aqueles bichinhos que ninguém quer? Ou porque estão doentes. Ou porque estão velhinhos. Ou porque, sabe, está bem assim que ninguém quer mais. É esses que a gente resgata. É esses que a gente cuida. E que a gente acaba ficando para estar dando um fim digno. Para eles sentirem que eles são amados. Que eles têm carinho. É isso que a gente faz. E isso me dá muito prazer. Para mim, para o meu marido, para a minha filha. E a gente faz e vai continuar fazendo. Porque eu tenho certeza. Eu confio que Deus vai continuar provendo como ele sempre proveu. E vocês, abelhinhas e zangões, que pedem consultoria para mim. Que compram os e-books. Que vão participar dos nossos outros produtos. Vão continuar nos ajudando. Eu quero agradecer muito do fundo do meu coração. Porque vocês estão nos ajudando sim. Ajudando a continuar com esse projeto de jardinagem efetiva. Ajudando a construir essa nossa colmeia. E ajudando a cuidar dos nossos bichos todos. E se Deus quiser, a gente vai ter condições de poder ajudar muitos outros. Agora, voltando para o nosso cacto orquídea. Agora, eu vou fazer uma coisa que é assim, inédita e espetaculosa. Que eu estou assim, que eu não podia deixar. Ainda mais eu, que estou nessa vibe de polinizar tudo. Vou te mostrar. Chega aqui pertinho. Essa parte amarelinha toda é o pólen. Eu vou retirar. Esse pólen, ele sai até de colher. Ele sai muito fácil. Tanto que os bichinhos, quando vêm aqui, eles se sujam todo de pólen. Eu vou retirar com o dedo. E o pólen, ele tem que entrar aqui, tá vendo? Nesse furinho daqui, nessa parte branca central. Aí, a gente vai ter a chance de ter um fruto cheio de sementes. Aí, será que isso vai acontecer? Eu estou tão assim... Eu estou tão ansiosa. Deixa eu ver o que que eu vou conseguir. Peraí, Alexandre. Eu vou colocar a mão por baixo. Vou passar o meu dedo aqui. Olha como cai o pólen. Cai muito. Graças a Deus, tem bastante pólen. Ó, o meu dedo todo amarelo de pólen. Ó. Isso tudo é pólen. E eu vou estar passando o meu dedo aqui, ó. Batendo aqui. Porque é assim que fazem. Deixa eu ver se eu conseguir tirar um estamezinho daqui, ó. E jogar aqui dentro. Ai, consegui, ó. Tá vendo? Se você faz assim, a gente tem mais chances de realmente... Essa florzinha ser polinizada. Você já imaginou? Eu vou ficar de olho nela, ó. Tô passando bem até aqui em volta, tudo. Mas, ó. Você viu que o furinho eu tampei com pólen, ó. Tô passando bem. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mais um pouco. Tô aproveitando o máximo que eu posso. Porque essa flor, ela vai fechar mesmo, né? E vamos dar uma fechadinha aqui assim, ó. Não vou nem mexer muito. Deixa ela quietinha aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Desse presente da madrugada. Que eu tô super feliz. E tinha que dividir isso com vocês, minhas abelhinhas zangões. Espero que vocês tenham gostado muito. A minha voz tá até trêmula. É muita emoção. E eu garanto pra você. Olha. É verdadeira de coração. Espero que você tenha a oportunidade de passar por essa sensação. Ou com essa flor, ou com outra flor. Nossa, o perfume tá demais. Ou com essa flor, ou com outra flor que você queira muito. Que você goste muito. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E agora... E agora... E agora... E aí